Atenção provedor e você técnico de Telecom, chegou o grande dia que vou estar aí divulgando para vocês as regras do sorteio desse mini UTDR aqui, tá bom? O link vai estar na descrição desse vídeo, é o primeiro link, é um vídeo que está lá no Instagram, você vai curtir ele, vai marcar três amigos nos comentários, ser um seguidor da página Pedro Telecom e da página Infortel Telecom, viu? Essas são as regras, o sorteio será no próximo dia 18 de agosto, é um domingo, corre lá e participa desse sorteio, tá bom? Se você não for um ganhador e desejar muito adquirir esse produto, você vai estar conseguindo ele aí com preço promocional, com indicação do Pedro Telecom e um frete grátis para todo o Brasil, viu? Corre lá, participa e boa sorte a todos! Se você ainda não conhece esse produto, tem vários vídeos aí meu no canal sobre esse produto aqui, viu? Eu estou mostrando aí todas as vantagens desse produto aqui, viu? É muito bom, compacto, pequeno, você pode levar aí para qualquer lugar com facilidade, é muito bom, pessoal! Ajuda demais, viu? Para você que está com aquele rompimento, vai procurar ainda o local desse rompimento, isso aqui é uma mão na roda, viu? Ajuda bastante! Infortel Telecom aí com uma parceria forte e com o canal Pedro Telecom, eu vou trazendo aí produtos de qualidade e preço promocional para todos vocês, viu? Corre lá e participa do sorteio! Boa sorte a todos!